Você quer saber o que fazer em Altar do Chão? Então fica nesse vídeo que você vai ver cachorro tomando banho de rio, pôr do sol incrível, muito peixe na brasa e imagens paradisíacas. Então vem comigo que você vai conhecer agora o Altar do Chão. A nossa viagem começou no Aeroporto Internacional de Belém. Como a gente estava levando a Aurora para a primeira viagem dela de avião, a gente teve que chegar duas horas antes do voo para o Altar do Chão para deixar tudo certo. Depois que a gente fez todo o check-in, eu fui dar uma passeada com ela para ver se ela desestressava para a gente poder embarcar. O primeiro local que a gente conheceu foi o Lago Verde. É um espaço bem mais reservado que fica perto da pousada Belo Altar. Como a gente está em uma casa perto, foi o primeiro banho no Rio Tapajós que a gente tomou. Uma das coisas que você não pode deixar de ver em Altar do Chão é o pôr do sol. A gente decidiu ver o pôr do sol nesse dia no Trapiche. A gente aproveitou também para tomar um banho no Rio olhando esse pôr do sol do mundo. Se eu posso te dar uma dica, todos os dias que você estiver em Altar do Chão, tenta ver o pôr do sol de algum lugar diferente. Porque ele vai ser lindo, eu tenho certeza. hoje a gente vai fazer um passeio para a trilha do macaco. eu, Nailma e aquele ser bem ali que está afazado. Bora, Aurora! Ei, vai aqui! Vem! A gente está indo pegar agora um barco. A gente não conhece muito, né? Só indicaram a gente, um amigo, um cara que alugou a casa aqui para a gente, indicou para a gente ir e a gente resolveu dar um voto de confiança que vai ser legal. Então, bora lá! Esperando as moças, porque a mocinha ali fica querendo ficar cheirando as coisas na praia. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Se inscreva no canal Um outro lugar que a gente conheceu foi a comunidade do macaco Não é um passeio tão turístico É um passeio mais intimista Onde vão poucas pessoas E a gente entende um pouco das pessoas que moram lá E a gente ainda fez uma trilha lá Até o Igarapé com uma água muito gostosa Eu não posso esquecer também O almoço que a gente fez com um incrível peixe na brasa Assim, se você quer um passeio mais intimista Vai na comunidade do macaco Eu vou deixar o link da Isis Que faz esse passeio aqui na descrição Fala com ela que vale a pena O vídeo ainda não acabou Mas se você chegou até aqui E você aproveitou alguma dica que eu dei Sobre o que fazer em Alter do Chão Segue o canal e curte esse vídeo E compartilhe com quem quer vir aqui para o Alter do Chão Então, bora continuar com a nossa aventura A nossa próxima parada foi Pindobau Uma praia que aos finais de semana Lota um pouco Mas também é muito bacana para você Que quer ir com a família Quer se divertir Quer um passeio um pouco mais turístico Então, se você estiver em Alter Dá mais ou menos uns 40 minutos de barco De Alter do Chão até Pindobau O que te achou bem legal lá É que tem um parque inflável no meio da água A gente perguntou para o pessoal lá E custa mais ou menos 40 reais Para você usar esse parque aquático Eu acho que se você tiver filho Eles vão gostar Depois que a gente saiu de Pindobau A gente parou na praia de Caxambu Uma praia mais deserta Que não tem barraca É só para você tomar um banho sossegado Sem ter muita gente só à volta Espero que você tenha gostado desse vídeo E aprendido o que fazer em Alter do Chão Eu vou deixar mais um vídeo aqui Para você assistir depois desse Valeu